Primeiramente, bem-vindos a bordo da Costa Cruzeiros. Estamos fazendo um cruzeiro pelo litoral brasileiro. Eu venho mostrando para vocês os vídeos no canal principal, Vida Nômade, e vai ter outros vídeos saindo aqui também no Cruzeiros e Destinos. Mas, nesse episódio, eu quero mostrar para vocês como que são algumas das cabines a bordo do Costa Firenze, o maior navio da Costa a fazer essa temporada brasileira. Nós estamos viajando em família, então temos dois tipos de cabine aqui. Temos uma cabine interna e uma cabine com janela. E eu vou começar mostrando para vocês agora a cabine interna. 2, 4, 5, 8. Essa é a nossa cabine interna dessa viagem. Vamos conhecer por dentro. E voilà! Bem-vindos à nossa cabine interna no Costa Firenze. Daqui a pouco eu mostro a outra cabine para vocês. Primeiro, vamos começar pela interna. Primeira coisa legal é a espaçosa. É um pouco mais espaçosa do que a outra cabine interna que nós ficamos no Costa Esmeralda. Recentemente, a gente fez um cruzeiro com o outro navio gigante, mais novo da Costa. E a gente mostrou também a cabine interna lá, que era menorzinha. Mas eu vou explicar por quê. Por que lá era menor e aqui que é maior. Se vocês quiserem ver como que foi a nossa viagem no Costa Esmeralda e a cabine lá, que é o Esmeralda é o gêmeo do Toscana, então vale a pena conhecer a diferença. Vou colocar o link em algum lugar aqui em cima da tela. Falando dessa cabine agora, vamos acender as luzes aqui para que vocês tenham a vista bacana. A razão principal que essa aqui é maior do que a cabine do Costa, a cabine interna do Esmeralda, é porque aqui dá para colocar quatro pessoas, quatro passageiros. Está vendo isso aqui? São camas, eles podem abrir aqui e são beliches, elas baixam. Aqui você fica com duas beliches abertas, quatro pessoas. Então por isso que a cabine tem que ser um pouco mais espaçosa, para ter mais espaço aqui para quatro pessoas, para as malas e tudo mais. Falando primeiramente aqui desse lado, televisão grande, bem posicionada para assistir das camas, tem essa mesa aqui com algumas portas aqui, prateleiras, mas aqui é mais a jaqueta de salvo a vida, toalha, não dá para colocar muita coisa aqui, não. Aqui sim, dá para colocar os seus sapatos e tal. Nós trouxemos água de fora, está aí a dica, hein, pessoal? A gente trouxe água de fora, dá para comprar água aqui dentro também, mas claro, é em dólar, então a gente traz água de fora, a não ser que você tenha um pacote de bebida, né? E não precisa. E olha só que bacana, que a gente recebeu hoje aqui, for you, uma mensagem legal aqui do time de Guest Relations, de atendimento ao hospital, eles trouxeram aqui para a gente umas frutas, champanhe, olha só que bonito, gente. Daqui a pouco a gente vai fazer um tim-tim. Vamos brindar em família daqui a pouco. Muito obrigado ao time de atendimento ao hospital aqui do Costa Firenze, vocês com essa gentileza, vocês tornam a nossa viagem ainda mais especial. E falando aqui das duas câmaras de solteiro muito confortável, adoramos. Aqui tem, legal porque tem as luzes dos dois lados, mas um detalhe curioso, apenas daquele lado tem a entrada USB, que dá para conectar aqui o seu aparelho. A gente acha bem curioso isso, porque percebemos isso no Esmeralda também, só tinha de um dos dois lados. Então, essas camas, elas juntam, viram cama de casal, e a razão de estar separada nesse momento é porque era para minha mãe ficar aqui, a gente acabou trocando e tal, então acabamos não juntando as camas ainda. Mas elas juntam e viram uma cama de casal. Desse lado de cá, nós temos uma mesa com espaço decente, cadeira confortável, para se maquiar ou para trabalhar, que é o nosso caso, no computador. E aqui também tem entrada no formato dois pinos redondo, no formato reto, são duas no formato reto, que é o mais popular entre aparelhos americanos. Olha assim, esse retinho aqui, que antigamente tinha, mas no Brasil hoje em dia não tem tanto, né? Mais o pino redondo. E USB aqui também. Então tem 120 e 220. Hoje em dia a maioria dos aparelhos são bivolt, então a voltagem não importa tanto. O que importa é a entrada, né? Os pinos. Uma dica para vocês, viagem com um adaptador universal, que vocês não vão ter problema nem em cruzeiro, nem em hotel, nem em lugar do mundo. Então eu tenho os dois adaptadores universais que a gente sempre viaja, mais ou menos como esse que está aparecendo na tela aqui. Aqui fica o guarda-roupa. Eu vou mostrar para vocês como é o guarda-roupa na outra cabine, porque aqui só tem duas portas. É só isso. Então tem a parte que pendura as roupas aqui, e desse lado aqui tem algumas prateleiras, incluindo o cofre. Então eu acho um pouco pequeno para um quarto para quatro pessoas. Tem algumas gavetas aqui, mas é pequeno para um quarto que comporta quatro pessoas. E tem o banheiro. O banheiro achamos bem bacana. Gostamos muito das cores, do espaço. A área do chuveiro é espaçosa, não é de cortina que fica grudando no seu corpo quando você está tomando banho. E essa pia, com esse espelho, com essa moldura, muito legal mesmo. Tem bastante espaço para pendurar as roupas. E a área do chuveiro bem espaçosa também. O banheiro está muito bom. Já tivemos em banheiros bem menorzinhos, bem mais... Com cortina de plástico e tal, que não é tão confortável assim. Esse aí está de nota 10. Ah, e uma dica final, que eu já dei em outros vídeos, mas eu sei que o pessoal gosta, vocês podem trazer esses ganchinhos assim, magnéticos. A Eric tem esses aqui, porque você pode colocar na parede e pendurar chapéu, pendurar suas roupas. Assim você ganha mais espaço para pendurar suas coisas. Especialmente porque o guarda-roupa pode ser pequeno. Ah, detalhe, tá pessoal? Não tem minibar, não tem frigobar nas cabines aqui do Costa Firenze. Ele foi construído para um público, para um mercado diferente do brasileiro, que não tinha necessidade de frigobar. Então não tem, o que acaba deixando o navio um pouco mais ecologicamente correto, já que a maioria das pessoas não usam frigobar nas cabines. Bom, essa foi a nossa voltinha aqui na cabine interna. Se você gostou até agora, já deixa a sua curtida. E se não se inscreveu ainda no canal, e você gosta de fazer cruzeiros, ou está pensando em fazer o seu primeiro cruzeiro, já se inscreve aqui no canal. E agora vamos ver a cabine com janela, da outra metade da família. Vamos lá. E agora vamos conhecer a outra cabine que nós temos para essa viagem, a cabine com janela. Tem uma vista meio obstruída, vou mostrar para vocês como é que é. Estamos no deck número 3, próxima recepção, poucos passos aqui, a gente já está na recepção e entrando. Vamos ver por dentro agora. Voalá! Primeira coisa que a gente já nota é o tamanho. É uma cabine bem maior, ou uns 40% maior, é bem mais espaçosa. Então tem esse sofá aqui que a nossa cabine não tem, e tem esse centrinho aqui, então é ótimo para a minha mãe, que tem dificuldade de locomoção, poder sentar para calçar um sapato, uma coisa e tal. Muito mais fácil. Tem a mesa que também é um pouco mais longa, e o quarto ele é bem iluminado, daqui a pouco eu mostro para vocês a vista lá do oceano. Bom, vamos começar a falar em alguns detalhes aqui. Primeiro, a questão de tomadas, são muito parecidas com a que a gente já tem lá. É o formato americano, o formato europeu, que os equipamentos brasileiros se encaixam aqui também, além de duas entradas de USB. Isso aqui está bem legal, costa caprichor nesse sentido. Tem também ao lado da cama, porém com um detalhe, apenas de um lado da cama, do outro lado não tem. Então aquela cama ali não tem entrada, tem uma tomada assim lá embaixo, tal meio escondida, que a luz fica ligada, mas não tem USB, não é muito acessível. E não é tomada, é só USB também que tem aqui do lado. Então a maioria dos equipamentos hoje em dia, já vem com USB tradicional, celular, você pode carregar tudo aqui e tal, mas não tem uma tomada, é só entrada de USB. Então o sofá aqui, ele pode ser aberto, é um sofá cama, e você pode ter mais duas pessoas aqui. Então enquanto na nossa cabine, você tem os beliches, aqui você abre, e fica uma cama mesmo, quase uma cama do tamanho de uma cama de casal. O banheiro, ele é idêntico, não tem muito o que mostrar aqui. O guarda-rô, por outro lado, é bem maior, são quatro portas, como vocês podem ver, e tem essa aqui com as prateleiras, o cofre, gavetas, também daqui com a jaqueta salva-vida, e tem a outra aqui, que em vez de prateleiras, tem mais local para cabide, para pendurar as roupas e tal. Aqui é o, os dois guarda-roupas. Então nesse sentido, o quarto ele é mais preparado para receber quatro pessoas. Na minha opinião, para ficar quatro pessoas aqui, dá para ficar confortavelmente. Naquele nosso ali, com beliche, aquele espaço e tal, eu tenho minhas dúvidas. Ainda que é maior do que uma cabine interna de outros cruzeiros, mas não sei se é o suficiente para acomodar confortavelmente quatro pessoas lá. Não sei se sejam dois pais com os filhos pequenos, talvez sim. Um detalhe é que, esse quarto em especial, ele é conectado com o quarto ao lado. Então, como funciona assim, em hotéis e cruzeiros, são duas portas. Tem essa porta de cá, e é de lá. E quando as duas são destravadas, você tem esse grande quarto, assim, que pode conectar, quando você estiver viajando junto, com amigos, com família e tal. Então, você pode ter esses dois quartos juntos. Do contrário, a porta fica fechada o tempo todo. Isso pode gerar um pouquinho de ruído a mais, talvez vocês escutem um pouco mais a voz do outro lado, as vozes de pessoas conversando do outro lado, talvez aumente um pouquinho mais o ruído, mas geralmente essas portas, elas conseguem bloquear bem o ruído. Mesmo assim, é interessante levar em mente, que pode gerar um pouquinho de desconforto para quem não está viajando com algum conhecido do outro lado. Não é o nosso caso. E, finalmente, a janela. Então, ainda que a vista é parcialmente obstruída, tem o barco salva-vidas aqui em cima, ocupando uns 30% da nossa vista, ainda assim, a gente consegue ver o oceano e tem luz natural, dá para ver o nascer do sol. A vista até que é bem legal. Essa, claro que, essas cabines com vista obstruída, elas custam menos do que as cabines com varandas. Então, nas janelas aqui do deck 3, que estamos no deck da recepção, no deck 3, aqui na costa, eles começam a contar o deck 1 a partir do deck 2 de passageiro. Então, vai de 1 para cima só os decks de passageiro. Por isso, a contagem é um pouquinho diferente de outros navios. Então, aqui a gente está apenas no deck 3, porém, já é o deck da recepção e é o deck onde as cabines podem ter essa obstrução dos botes salva-vidas. Mas aí, vocês ficam mais na cabine e precisam de uma vista, precisam de luz solar? Ou vocês vêm para um cruzeiro só para curtir ao redor do navio e curtir as atrações e os portos e quase não ficam na cabine. Diz aqui para mim, no nosso caso em particular, Daher e eu, nós preferimos economizar, vamos na cabine interna mesmo, está tudo bem, porque a gente passa o tempo quase todo fora da cabine. Mas eu entendo que algumas pessoas gostam de descansar e relaxar e pegar uma cabine com varanda ou com janela. Me diz aqui nos comentários, vamos fazer essa pesquisa aqui para entender a preferência de cada um. Lembrando aqui, para não perder nenhum vídeo desse canal e dos outros vídeos que eu publico no outro canal, segue no Telegram, nosso canal no Telegram, onde eu aviso de todos os vídeos novos, o link está aqui embaixo. Se vocês gostaram desse aqui, já deixa a sua curtida e nos vemos no próximo episódio desse ou de algum outro cruzeiro pelo mundo.